Olá pessoal do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala é o Alexandre Veoli, estou mais aqui hoje com um vídeo e o vídeo de hoje eu irei fazer aqui mesmo. Olá pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Alexandre, este é o meu canal, Conheça Moçambique e a sua cultura. E o vídeo de hoje nós iremos cozinhar, mas cozinhar o que vai ser uma comida típica moçambicana daqui de Moçambique? E ainda não podemos fazer essa comida e nós precisamos de um mercado primeiramente. E não venha comigo porque vou comprar aqui algumas coisas para poder cozinhar. Vamos! Pessoal, já cheguei no mercado, este é um mercado grande aqui da cidade, é um mercadinho bem pequeno. E a verdua que nós iremos comprar vai ser folha de abóbora. Então hoje nós iremos cozinhar folha de abóbora e agora vamos escolher a nossa folha de abóbora para nós podermos ir em casa e cozinhar. Este é aqui a nossa folha de abóbora que nós vamos cozinhar no dia de hoje. Vai ser um carrinho, vai ser muito, muito, muito delicioso. Então eu irei ensinar para vocês passo a passo, como vocês deviam preparar, como se prepara do início até no fim. E a próxima coisa que nós iremos comprar é o nosso coco. O coco vai ser um ingrediente fundamental para o nosso carrinho sair gostosinho. Aqui é a guerra, essa senhora quebrando o coco do meio porque nós precisamos quebrar o coco do meio para nós conseguiremos ralar. Sim, também estou na companhia de Amici. Esse Amici vai estar conosco na cozinha. Ele vai nos ajudar um pouco porque não vou cozinhar sozinho não. Vou fazer algum almoço também chamado Manuela, só que ela não está afim de aparecer no vídeo. Mas não se preocupe, pessoal, que ela vai aparecer. E agora nós já compramos o que nós vamos preparar. Agora nós vamos para casa, vamos chegar lá, vamos relaxar e vamos preparar a nossa comidinha. Espero que vocês venham gostar bastante desse vídeo. Não deixe, já se inscreva no canal para você que não é inscrito. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Gente, essa aqui é a Manuela. Ela vai estar comigo. Hoje ela vai me ajudar a cozinhar praticamente. Ela que vai dar a cozinhar, eu vou dar a ajudar ela. Mas é, bora colocar esse negócio. Eu vou dar a cozinhar, ela vem me ajudar. E essa aqui é a Missa. Ela vai me ajudar a nos ajudar em algumas coisas. E antes nós vamos ir para casa. E nós vamos cozinhar. Hoje é o dia. Pelo menos vou cumprir uma das coisas que uma das pessoas que já haviam me pedido aqui num dos vídeos. Que era para gravar. Fazer uma comida típica moçambicana. E hoje o nosso vídeo vai sair. Olhem, pipa voada! Aqui tem algumas crianças jogando no baralho. São alguns joguinhos de pinga. Aí quem ganha levou o quê? Pinga! Quais são as pingas que as pessoas vão levar? Aqui! Essas duas pinguinhas são. É o pai, esse todo do povo que está sentado aqui. É para ganhar essas duas pinguinhas aí. Então nada mais nada menos. Não vamos perder nosso tempo aqui. Vamos na nossa cozinha! Sim, para nós não perdermos o nosso tempo, já estamos aqui em casa. E como eu havia falado, essa aí é a Manuela. Ela já está a preparar os ingredientes para podermos começar a cozinhar. Ela já está com o coco nas mãos, preparando. Só uma coisa, quem vai arrelar o coco vai ser eu. Eu vou explicar um pouco como se arrelar o coco. Então ela vai organizar tudo, vai deixar tudo pronto. Para poder arrelar já o coco. Enquanto ela prepara a verdura, que é folha de abóbora. E aí Manuela, quais são as expectativas? O negócio vai dar gostoso? Com certeza! Hum? Com certeza, vai dar muito gostoso! Ok! Vamos lá gente, vamos lá gente! Sim! Para a nossa aventura aqui, para o nosso caderno de hoje, nós vamos usar dois cocos. Vai ser quatro pedaços. Porque eu quero que o nosso leite de coco seja um leite não muito aguado e nem muito grosso. Assim, que seja um leite bem bonito e saudável. E para nós podermos arrelar o nosso coco, para nós podermos extrair o leite de coco, Então, nós vamos usar esse instrumento, esse aqui. Nós aqui chamamos de ralo. É um instrumento que tem alguns dentes, que aqui em Moçambique fazem. É um instrumento caseiro. E nós vamos usar esse instrumento para nós podermos arrelar o nosso coco. Estou deixando ralo o coco e eu vou preparar a folha. Prepara a folha, eu vou preparar em cima. Ela vem com umas coisas, quando você puxa aqui, sai que nem uma manterra de aranha. Eu vou ensinar vocês a limpar a folha, porque não tem rio. Não pode cozinhar sem limpar a folha. Olha tanta terra de aranha aqui. Lê de aranha, olha a terra da folha mesmo. Vamos pegar uma folha assim. Aí ela vem com essa parte que nem flor. Eu vou abrir um pouco, para dar início a minha retirada. Aí eu puxo assim, até embaixo. Vem para aqui, puxo até embaixo. Puxo até embaixo. E aqui no meio também fica nessas coisas, quando as folhas são grandes. Então é só você segurar aqui no centro. E está aqui a nossa terra. E eu coloco num válido ou numa bacia, eu tenho muita água para tirar a areia. Porque se eu quiser sair da terra, sair da machamba, do campo, Temos que lavar bem, senão quando mastigar, vamos mastigar a areia. É uma pedra de areia. E daí eu vou aqui continuar com o meu processo e vamos à prejuíza. E outra coisa que eu venho me esqueci de dizer, se vocês for ouvir uma língua estranha, por exemplo, enine, tipo uma língua, vai ser uma língua dialética nossa, lembra? Porque aqui, meus amigos, nós temos várias línguas, triplas línguas nativas. E como a nossa língua que fala em português, e não as crianças daqui geralmente falam português, é a nossa língua nativa, é não. Você pode ver em inílio, uiapano, nirugugula, urgenziwa, tipo, não se preocupe não. Não se preocupe não, é a nossa língua nativa mesmo. No nosso dia a dia, esse negócio se chama fururarmo fuma. O preparo de folha de abóbora, tirar aquela parte que nem tinha de aranha assim, se chama fururarmo fuma. Agora já terminei de ralar o coco, vou preparar o leite de coco para começar aqui, a temperar aqui, todos os negócios. Aqui, nosso coco ralado. A parte desse coco ralado aqui, nós vamos extrair o nosso leitinho gostoso. Deixa eu ver se é um cacauê, docu, não é, cara, vó. Vamos lá, vamos lá. Para nós podermos extrair o nosso leite de coco, nós precisamos colocar água. Deve ser água quente, não muito quente, porque você vai queimar sua mão. Não tem que ser água quente e se prende, só com água fria, para ser uma água normal. Depois daí você vai ter que mexer, você vai ter que mexer, você vai ter que ver a quantidade de água que você coloca. Sempre você tem que colocar pouco, pouco. Por quê? Porque isso vai facilitar o que você derrugue, você derrugue o controle. Enquanto a Alexandre se faz plástico, porque eu já vou cortar a verdura, outras pessoas usam tábua, mas nós já usamos a mão mesmo, assim, parece perigoso, mas não é. Nós estamos acostumados. Minha verdura já está limpa, lavada, já deixei escorrer a água. Você pode cortar como você corta a couve, assim, fininho, para nós podermos utilizar. Essa receita que nós estamos aqui ensinando, ela serve para couve, para folha de abóbora, para folha de mandioqueira, que é a famosa matapa, matapa original. Então, é uma receita muito simples, com poucos ingredientes, não usa óleo, não usa um monte de coisa, assim, que usa no carinho normal. Então, vale a pena adentar, vale a pena fazer, e também é muito gostoso. Tem que fazer com muito cuidado, porque, para esses negócios de coco, que nós ralamos, não caírem lá dentro. Simplesmente tem que ser o leite, o coco, só isso e nada mais. Para você que não tem ralo, você pode tirar o coco, assim, nesse pedaço, que é essa coisa castanha aqui, colocar no liquidificador um pouco de água morna e bater. Para ficar fina, e depois você acrescenta água para extrair o leite. É muito bom. Sim, então, ver, esse instrumento aqui, olha, não esqueci, esse instrumento aqui me permite eu extrair o leite de coco, nada mais, nada menos, é uma lata de leite condensado. Lata de nata. Está vendo? A minha mãe pegou, tirou aquela parte de cima, a parte de trás, ela pegou o faguinho, furou, furou e, por meio desse instrumento, eu consigo extrair o leite de coco limpinho, como vocês veem aqui. Está vendo? Limpinho. Então, aqui nós já temos o primeiro ingrediente, para nós podermos, que, cozinhar o nosso carim, e aqui nós também temos o segundo ingrediente, que é, que, amendoim pilado. Eu acho que vocês já sabem como, que, como pilar o amendoim. Aqui, nós usamos pilão, só que na minha casa já tinha, que, amendoim pilado. E o que eu vou fazer? Vou misturar leite de coco ou amendoim, para poder, o que, para poder, o que, o amendoim. Para o amendoim, também já está preparado, para poder, o que, virar na panela. Oh, oh, oh. Vamos cozinhar, aqui é para aprender, gente. Sim, agora eu vou misturar. E vamos. Graças a Deus, essa amendoim não tinha muita resta, não tinha a resta. Está aqui, aqui nós temos o nosso leite de coco, misturado com amendoim, e esse todo negócio vai para fogo, porque vai cozinhar. Eita. Já tem 20 minutos das verduras, já que ela é pronta, só esperar o momento certo de ir na panela, porque o nosso leite de coco, que é o amendoim, já está no fogo, ele demora um pouco mais para cozer, então é o primeiro que fica no fogo. E aí no final nós vamos colocar a verdura, a tomada e a cebola, e só um pouco de sal. Vamos lá e aprendam com a luz. O nosso leite de coco e amendoim já está a ferver, já está quase ficar pronto, já já nós vamos misturar com a nossa verdura, que está bem do lado aí. Já já estará na panela. O coco e o amendoim está grosso, está ficando cada vez mais grosso, então agora eu vou colocar a tomada e a cebola, não tem segredo, você corta como você quiser, em cubo, em rodela, um imediato, dois tomates médios, você pode usar nessa receita. Então eu vou colocar. E vou deixar cozer com o coco e o amendoim. Eu vou colocar pouco, pouco. Agora eu vou tapar para a verdura baixar e eu mexer, daqui a um pouquinho. Já tem aqui a nossa verdurinha, eita delícia, não vejo a hora de colocar esse negócio na boca. A nossa folha de abóbora está pronta, a nossa famosa macapa. Aqui eu tive que mexer regularmente para não colar, porque não custa queimar por causa do amendoim. E vocês podem ver aqui o óleo que saiu, se eu deixar ferver, mas vai sair muito óleo. Então, quando chegamos nessa hora, está pronto. Agora eu vou tirar. Depois eu chamo vocês para ver como fica o prato completo. Está bom? Está bom todo. Sim pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. E temos aqui o nosso carila, a nossa verdura, a folha de abóbora, bem temperado, bem cozinhado, com coco e amendoim. E do lado também temos a nossa shima, sasa, hard porridge. E se vocês quiserem, para eu poder fazer um vídeo, como se faz a shima aqui em Moçambique, como nós fazemos a nossa shima. Como o nosso prato principal também, aqui em Moçambique, é a shima. Vocês podem deixar aqui nos comentários, podem pedir para eu poder fazer o vídeo. E se vocês forem pedir, eu irei fazer. E irei fazer vídeos consoando o vosso pedido. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fui. Tchau, tchau.